E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? O vídeo de hoje é a resenha de um produtinho que provavelmente vocês já devem ter visto por aí, né, nesse mundo de internet que é o Magic Fix da Ruby Rose Várias meninas já fizeram resenha desse produtinho, mas como eu comprei por agora, eu resolvi fazer agora Eu vou testar todas as funcionalidades dele, pelo menos as que eu conheço, né, as que eu tive conhecimento Então vamos ver se ele realmente é isso tudo que falam Então vamos ver se ele é top ou flop Mas antes, temos a nossa sessão beijinhos de todos os vídeos E os dois beijinhos de hoje vão pra Rafaela, que me pediu lá no direct do Instagram E pra Caroline Borges Eu acho que é Caroline, não sei se é Caroline ou Caroline Mas eu acho que deve ser Caroline Então, lindezas, um beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho E continuem me acompanhando aqui no canal Bom, então vamos lá, gente, pra testar esse produtinho aqui da Ruby Rose Inclusive o meu ainda está lacrado, olha Eu vou abrir aqui Ó, tá lacrado mesmo, pra vocês verem que eu comprei e ainda não usei Então se vocês gostam desse tipo de resenha, tá, de produtinhos aí Novidades do mercado da beleza Já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, tá E deixando o seu like E não esquece de ativar o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui Você vir aqui me ver Então, o produtinho é esse daqui A caixinha é super bonita, gente Eu achei muito chique e elegante Essa caixinha E ela abre super diferente também, ó Ela abre assim O produtinho vem dentro dessa embalagem aqui Ele é de vidro, gente Eu vou ter que ter muito cuidado com esse negócio Aliás, eu acho que eu vou deixar até ele guardadinho aqui dentro mesmo Pra ficar mais protegido Então ele é desse tamanho assim, gente 30ml é enorme Deixa eu ler aqui na caixinha o que ele promete Então tá aqui Magic Fix Serum Potencializador O Magic Fix Ruby Rose é um serum potencializador Que ajuda a prolongar sua maquiagem Proporcionando fixação, durabilidade E um acabamento impecável à pele Possui ação controladora de oleosidade Deixando a macia, radiante e saudável Então, controlo a oleosidade Pra mim já tá ótimo Porque minha pele é mega oleosa, né Então eu sempre preciso desses serumzinhos Desses produtinhos Inclusive eu tenho uma outra aqui também da Ruby Rose Que é o Encanto da Sereia Se eu não me engano, são dois Um é hidratante e o outro é de controle de oleosidade Eu acho que é o Encanto da Sereia Que eu adoro usar também E eu sinto que realmente dá uma seguradinha na oleosidade Bom, então tem aqui um uso sugerido, né De três maneiras de usar E esse produto, gente Ele é cruelty free, ó Não sei se aí vocês vão conseguir ver Se a câmera vai focar Mas tem aqui o símbolozinho de cruelty free O que eu achei bem legal Eu não sei se todos os produtos da Ruby Rose São cruelty free, tá? Mas se eu pesquisar e ver que são todos mesmo Eu vou colocar aqui na tela pra vocês Eu vou começar com o primeiro passo da maquiagem, né Que é como um primer Então eu já vi resenhas de algumas meninas Usando esse negócio aqui E ele deu uma oxidada na base e no pó Eu vou testar, né Eu espero que não aconteça Até porque eu vou testar com uma base da Ruby Rose mesmo Então eu espero que isso não aconteça Ó Ele é bem cheirosinho assim Não tem um cheiro forte É bem gostosinho Então eu vou colocar algumas gotinhas aqui na pele Principalmente aqui no nariz Que é onde eu tenho mais oleosidade Vou espalhar Tem uma textura assim bem fininha Parece um olhinho Mas não Não tem aquela textura de óleo, sabe? Tem a textura de sérum mesmo E como eu vi no site Que ele serve pra hidratar os lábios também Eu vou passar um pouquinho aqui na minha boca Falando a respeito do preço Enquanto tá secando aqui A pele tá absorvendo No site oficial da Ruby Rose Na lojinha deles Tá custando R$19,90, tá? Eu vi antes de começar a gravação desse vídeo Não sei se continua o mesmo preço O meu eu comprei no Mercadão de Madureira Na loja JM Cosméticos Pra quem é aqui do Rio de Janeiro Eu paguei R$13,00 nele, tá? Então tá bem mais barato do que no próprio site da Ruby Rose, né? Então a pele já absorveu Já está aqui Super sequinha a pele Dá uma sensação assim Não fica totalmente liso Tipo aquele Photo Finish Que é o primer mesmo da Ruby Rose Sabe? Aquele gelzinho meio siliconado Não fica com aquela textura tão lisinha na pele, tá? Fica uma textura assim meio Digamos que grudentinha Mas... Como é que eu vou explicar isso, gente? Fica meio que grudentinha Mas não grudando assim Como se fosse um gloss, sabe? Você sente que tem alguma coisa Quando você passa a mão Você sente que tem alguma coisa na sua pele Mas não é nada assim muito... Grudento mesmo, sabe? Então ele deixou a minha pele bem mate Já tô reparando que já deixou bem mate Eu lavei a pele, tá? Lavei ela com um sabonete específico pro rosto mesmo Então agora vamos começar com a base E vou testar ele como diluidor de base Essa base que eu tenho aqui da Ruby Rose Ela não necessita necessariamente de um diluidor Mas eu vou misturar essas duas aqui Que é a mistura que eu sempre faço Que é a L4 com a L5 Que a L4 fica muito clara pra mim E a L5 muito escura Então eu vou misturar as duas E vou botar uma gotinha do Magic Fix Pra ver se ele influencia assim na cobertura da base Porque a cobertura dessa base é bem alta Então botei aqui minha misturinha das duas bases Tá vendo como é que ela já escorre bastante? Ela não necessariamente necessita desse diluidor Vou colocar só uma gotinha Minha esponjinha tá seca mesmo, tá? Eu vou aplicar com ela assim mesmo Bom gente, então apliquei aqui a base Usei a base todinha que eu tinha aplicado aqui na platinha Ainda tem até um pouquinho aqui Vou tirar um pouquinho com a esponja O que eu reparei? Não reparei nada de diferente, tá? Ela fica realmente um pouco mais fácil assim Da gente poder aplicar Porque ela fica mais líquida, né? Então ela fica um pouco mais fácil de aplicar Porque essa base da Ruby Rose Ela seca bem rápido Então se a gente aplicar ela pura, né? Ela sozinha E não espalhar direito assim Ela seca E a gente não consegue espalhar ela por completo Fechou com um ar assim Um pouco mais viçoso Eu não sei se é porque Ela ainda tá meio molhada Mas não ficou aquele mate esturricado Que geralmente a base da Ruby Rose fica Que é aquele acabamento bem opaco Não ficou tanto assim Eu não sei se aí vocês vão conseguir ver Um certo glow Fica exatamente um glow Mas ele dá um certo viço na pele Eu não sei se aí vocês estão conseguindo ver Mas fica com acabamento mate Ó, botando a mão assim Ela tá bem sequinha a pele Um outro uso desse serum também É pra diluir maquiagens pastosas Então eu vou usar essa palhetinha aqui De corretivos da Ruby Rose também Vou aplicar uma gotinha nessa cor aqui Que é a cor que eu uso pra corretivo mesmo Pronto, gente Espalhei aqui o corretivo Esse corretivo eu sempre Tenho a necessidade de aplicar o pó Porque eu acho que fica muito Peguentinho Diferente da base Quando eu boto a mão aqui Eu sinto ele meio molhadinho Sabe, tudo bem que eu acabei de aplicar Mas mesmo assim Até por questão da cobertura também Eu necessito desse acabamento com o pó Mas antes eu vou fazer ainda aqui o contorno E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o corretivo O contorno que eu vou usar vai ser esse daqui do meio Que aliás eu nunca usei, né? Tá sem uso realmente Tem bastante desse serum aqui nessa palhetinha Porque depois também não deixa ela com um aspecto assim O oleoso, sabe? Tá na textura do próprio corretivo Como ele já é mesmo na palhetinha Agora vamos para a hora da verdade Que é a hora do pó O pó que eu aplico aqui na minha área das olheiras Geralmente é esse daqui da Louis Ansi Que é a cor A Vocês já devem ter visto eu aplicando aí, né? Então eu vou pegar aqui a esponjinha Vou dar umas batidinhas aqui embaixo Para tirar qualquer coisa que tenha acumulado Vou vir com uma esponjinha e vou aplicar esse pó Como eu sempre faço mesmo Eu aplico até bastantinho aqui embaixo Porque eu gosto dessa área bem iluminada Bom, por enquanto eu não estou vendo nada de oxidação Nada de diferente No restante do rosto eu vou aplicar um pó também da Ruby Rose Que é esse daqui que eu estou usando É o PC04 Aí eu aplico ele E aqui na parte de baixo aqui dos olhos Eu já vou tirando o excesso com ele mesmo Aplico aqui no nariz também Porque eu vou fazer o contorno em pó Aplico no rosto todo, na verdade Até por cima de onde eu já apliquei o contorno Acho que é o olho nu Eu não estou notando nada de diferente aqui nas minhas olheiras, tá? Eu apliquei o pó Porque eu estou acostumada a aplicar sempre Não estou vendo nada de diferente Não ficou mais escuro Eu estou vendo a mesma iluminação Que eu vejo normalmente quando eu aplico esse pó Então Não sei se pode ter alguma coisa a ver com o pó que a pessoa aplicou, né? De repente o pó que a pessoa aplicou por cima Deu uma oxidada por conta disso Vou fazer aqui um pouquinho do contorno em pó Com o pó que eu já estou acostumada a usar Que é esse daqui Da Maybelline Que é o Natural Sun Fiz aqui o contorno Agora eu vou preencher minhas sobrancelhas rapidinho E volto pra continuar testando esse tal Magic Fix Pronto, amores Fiz uma sobrancelha aqui bem rapidinha Agora eu quero testar uma funcionalidade desse sério Que eu estou muito curiosa Que é para aplicar glitter Então eu vou usar esse glitter aqui da Jasmine Que é a cor 2 Que é um glitter azul Daí o que eu vou fazer? Vou pegar a minha plaquinha de novo Vou colocar só um pouquinho do glitter aqui Não vou virar Vou pegar com a minha espátula Ó, coloquei aqui um pouquinho do glitter Tá vendo pra ver? Acho que tá E vou colocar uma gotinha do Magic Fix Pra fazer tipo uma pastinha E ficar mais fácil de aplicar nos olhos Vamos ver se isso vai funcionar Eu acho que sim Ó, fiz uma pastinha aqui Caiu um pouco Agora eu vou aplicar nos olhos Gente, amei Já amei E o bom de fazer isso É que não cai nadinha Aqui embaixo dos olhos Sabe que quando fala de glitter A pessoa já gosta, né gente? Mas sobrou bastante aqui ainda Deixa eu ver se eu consigo aplicar no outro olho ainda Vou botar mais um pouquinho do Magic aqui Porque já deu uma Secada Acho que não vai ter o suficiente pra aplicar no outro olho não Ou vai Engraçado que na embalagem dele Tá dizendo pra você aplicar primeiro o Magic Fix Esperar ele secar e depois aplicar o glitter Eu achei meio Estranha essa forma de aplicar Não sei se realmente funciona Mas eu tô fazendo aqui do jeito que eu vi Algumas meninas usando na internet Inclusive no perfil Da Ruby Rose No Instagram Eu vi uma menina fazendo essa pastinha E já vi que funcionou bastante Já tô esculhambando com o negócio aqui, né? Já tá subindo com o glitter aqui Mas Tudo bem Eu fiz só pra testar e Já amei Super aprovado Já até perdi as contas, gente Nem sei em quantos passos aqui da maquiagem Eu já usei esse Magic Fix Mas Eu vou usar agora Para intensificar o iluminador Porque eu tenho esse iluminador aqui Da Miss Rose Que é o número 10 Que ele não aparece tanto Sabe? Aqui no dedo assim Na No swatch Até que ele aparece Não, não aparece não Ele é bem fraquinho Então eu vou usar ele pra intensificar O iluminador Vou aplicar primeiro o iluminador puro Pra vocês verem Que ele não aparece muito Real Vou pegar aqui o iluminador E vou aplicar aqui no rosto Vendo? Ele aparece Aí na câmera até aparece mais Por conta da luz Que tá rebatendo Então aparece mais Mas Não é iluminador nível luz, gente Pra mim tá muito fraquinho Pra um dia a dia assim Até que daria pra usar Mas a noite não daria Então eu vou usar o Magic Fix Pra potencializar esse iluminador Então vou aplicar umas gotinhas aqui Vou dar uma espalhadinha Tô aplicando por cima da base Por cima de pó Tudo aqui Nem sei se vai dar ruim, tá, gente? Parece aqui pessoalmente Que deu sim Uma manchadinha aqui na base Até porque tem pó por baixo, né, gente? Eu não podia querer tanta coisa assim Mas Agora Já tá meio sequinho Eu vou pegar o iluminador E vou aplicar por cima Do Magic Fix E olha a diferença, gente Aqui eu já tô vendo a diferença Ó Desse lado com o Magic Fix E desse lado sem o Magic Fix Agora a última funcionalidade dele Que eu vou testar aqui com vocês Nesse vídeo Pode ser que depois eu descubra outras, tá? Mas é pra aplicar o batom Batom líquido, né? No caso Então Eu vou pegar esse batom aqui Que é um da mais vaidosa Na cor Pousadia Que é ousadia mesmo, né? O glitter azul Com esse batom roxo Vai ficar uma coisa linda Então eu vou pegar ele aqui Vou botar um pouquinho dele aqui Na minha plaquinha De preferência Onde não tem a glitter azul Ó Vou botar um pouquinho dele aqui Ó Botei um pouquinho aqui na pontinha Vou colocar uma gotinha do Magic Fix Aqui em cima do batom E com um pincelzinho assim De boca Eu vou misturar aqui Os dois Não tá misturando muito bem não, ó Sumiu O batom tá tudo aqui Agarrado Mas vou tentar aplicar Mesmo assim Vamos ver se vai funcionar Pronta pra ir pro bloco de carnaval, né? Com essa maquiagem Ó, gente Então usei de várias formas aqui O Magic Fix, né? Como vocês viram O que eu posso dizer É que ele realmente é top Porque Um vidrão desse daqui, gente De 30ml Pra esse tanto de coisa Que dá pra fazer Vai durar uma vida inteira Porque tudo é uma gotinha Uma gotinha Então a gente não precisa usar Tanto produto assim Pra poder Conseguir um resultado satisfatório, tá? Então pra mim É super top Esse Magic Fix Eu ainda vou usar Bastante Vocês ainda vão me ver usando muito Esse Magic Fix aqui Porque Eu gostei muito De verdade Então é isso Eu queria que vocês me dissessem Aqui embaixo nos comentários Se vocês têm Esse produtinho E pra o que Vocês mais usam ele, tá? Porque eu quero testar Todas as funcionalidades dele Gostei bastante Principalmente Pro iluminador, né? Porque Quem me acompanha aqui sabe Que eu sou a louca do iluminador Então Eu amei essa funcionalidade De dar um Um tchan Assim no iluminador Principalmente algum fraquinho, né? Que esse daqui Ele é muito fraco E com o Magic Fix por baixo Eu achei que deu Super up nele O glitter também Eu gostei bastante De ter usado ele Ó Virou uma pastinha Tudo bem Que ele está realmente Transferindo Eu não sei se é o glitter Ou se é A questão do Magic Fix Mas Ele não acumulou Tá aqui na pálpebra toda Eu fico piscando, né? Ó Ele não acumulou Em lugar nenhum A única parte Que eu não gostei Tanto assim Foi pra Usar na batom Mas acho que isso Também não precisa, né? Eu tentei inventar Alguma coisa Pra poder usar ele Também na boca Mas No final das contas Até que deu certo Mas enfim Eu gostei bastante Do produto Se você gostou Dessa resenha Deixe seu like Aqui embaixo E se inscreve no canal Porque Tem vários produtinhos Aqui também Pra fazer resenha Pra vocês E se vocês Têm alguma sugestão De produto Que eu ainda não tenha testado Aqui no canal Deixa aqui embaixo Também nos comentários Que eu vou caçar por aí Pra poder Vim aqui testar com vocês E é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau